Bom pessoal, estou trocando meu HD aqui por um SSD, para melhorar aí a performance do computador, computador antigo, né? Então aqui pessoal, é bem fácil, tá? É só você localizar aqui o cabo SATA, que está ali, o SATA, e o cabo da fonte, tá? Não tem segredo, não vem o cabo SATA, tá? Então aqui nesse caso, eu desconectei o meu HD, e eu conectei somente o SSD, tá? Então você que vai comprar o SSD, já compra um cabo SATA, porque você não vai conseguir trabalhar com os dois, né? Eu posso trabalhar com o HD, e posso trabalhar com o SSD, né? O cabo SATA é esse tipo de cabo ali, que conecta ali, tá? Está vendo aqueles plugs brancos ali? São conexões SATA, tá? Então você tem que colocar uma na SATA, que vai ser o armazenamento, e uma na fonte, que é a alimentação do SD. Beleza, você vai ligar aqui o teu PC, né? E já vai apertar aqui, né? No computador, F7, tá? No caso meu, como é Megatrends, você tem que entrar na BIOS, é o F7, tem umas que é o F2. Então você aperta aí, F7, ou F2, ou Dell, geralmente vai mostrar aqui, já na configuração, ó. Então o meu abriu aqui, Setup, ok? Vai em SATA Configurações, vai em IDE, vai clicar em AHCI, vai dar ok, beleza? Vai sair, vai ir em boot, vai clicar aqui, Windows 8, ok? Aqui vai ter que ficar em UEFI, vai clicar ESC para sair, sim, e ok pessoal, já está configurada a sua BIOS aí para o SSD. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.